O tempo seco afeta a saúde, mas como afeta, viu? E também pode ser a causa de muitos incêndios por conta do mato seco, aí ó, aí ó. É, acredite, viu? A última chuva na cidade, você sabe que dia que foi? Vai ganhar uma coxinha que ia acertar. Vou pagar. Foi dia 19 de abril, o Bebiana acertou porque ele leu a lauda lá. Foram apenas 13,8 milímetros e essa escassez de chuva deve se estender até outubro. Tem uma reportagem aqui do Roberto Tomás, pode balançar. O tom amarelado da vegetação é o reflexo do longo período de seca. 100 dias sem uma chuva de qualidade, das que molha a terra. Alerta vermelho para o risco de queimadas. Esse período de estiagem, né, quando a umidade cai muito relativa do ar. E a mata já está seca e a gente pede à sociedade, nesse período, tenha maior atenção a colocar focos de incêndio em terreno, fazer essa limpeza do terreno, não seja com fogo, para evitar que esse incêndio atinja as nossas unidades de conservações. Essa situação crítica foi registrada no bairro Santo Agostinho. O fogo foi devastador em uma pastagem. Todas as plantas foram destruídas. E o pior, a poluição próximo a um hospital. A degradação poderia ser evitada se os cuidados fossem tomados com antecedência. O Corpo de Bombeiros, ao longo de todo o ano, já vem fazendo a gestão de risco a esse tipo de desastre, que são os incêndios florestais. Então, ao longo de todo o ano, e mais específico, essa época do ano, o Corpo de Bombeiros está treinando as nossas brigadas municipais, os brigadistas dos institutos estaduais de floresta, para ter o preparo específico para lidar com esse período de estiagem. Em média, o que era previsto para julho era de 8 milímetros de chuva. Mas a realidade foi de zero. Em junho, para se ter uma ideia, era esperado cair 13,6 milímetros de chuva. E choveu apenas 2,8. Agora, a previsão para os próximos três meses não é nada boa. Infelizmente, o que a gente observa hoje em termos de tendência, é que, para os próximos meses, pode continuar acontecendo essas chuvas abaixo da média. Lembrando que agosto e setembro também são meses que normalmente chove-se pouco. Então, chover abaixo da média também significa dizer que praticamente quase que não vai chover. Em outubro, que começa a estação chuvosa, os volumes começam a ficar aí na casa dos 70 milímetros, e ainda chovendo abaixo da média, então quer dizer que ainda não vai chover quantidades consideráveis. Então, é importante a população ficar atenta, observar as novas tendências dos novos meses, porque hoje o indicativo é de que chuvas ocorram realmente abaixo da média, continue acontecendo abaixo da média. A professora de climatologia do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, acompanha a prospecção gráfica do que está acontecendo com o clima. A gente observa que hoje o mapa de tendência climática indica, para agosto, setembro e outubro, que as chuvas permaneçam abaixo da média, em torno aqui de menos 10 a menos 50 milímetros. Podendo, em algumas regiões mais específicas, ficar de menos 50 a menos 100. A gente lembra que, agosto e setembro, normalmente, os volumes de chuva esperados ainda são baixos. Apenas outubro que isso começa a se elevar. Então, a gente ainda tem, hoje, em termos de tendência, um indicativo que agosto, setembro e outubro serão meses com baixos volumes de chuva. Dados do desmatamento e da desertificação da região leste são acompanhados ano a ano. A estatística contribui para uma melhor avaliação do impacto do homem no ecossistema ano após ano. A gente vai observar que é comum a gente ter, dentro da climatologia, o que a gente chama de variabilidade. Anos diferentes dos outros. E, inclusive, a variabilidade interanual, de um ano para o outro. Então, esses volumes de chuvas diferenciados, eles acontecem. Tanto é que, em 2022, a gente teve um decréscimo de chuvas também considerável. O que está um pouco mais atípico desse ano é em relação às temperaturas ainda muito elevadas, que podem tanto ser reflexo da atuação do ASAS, que é a alta subtropical do Atlântico Sul, como também ainda reflexos do El Ninho, que a gente teve atuando durante esse ano. Do alto, dá para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo. A estimativa fez o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconhecer a situação de emergência em 38 cidades da região norte e nordeste de Minas. O acerto da previsão ajuda nas ações de amenizar o impacto da seca. A previsão climática é feita a partir de modelos matemáticos. Modelos matemáticos que são rodados, vamos dizer assim, em computadores. E se alimenta esses computadores, esses modelos, com os registros feitos em um dia para se projetar o que vai acontecer nos próximos dias. Então, a rede de estação meteorológica ajuda nesse processo. A gente observa que, no Brasil, tem-se muitas estações, mas seria interessante ter mais estações ainda, porque isso faria com que a previsão ainda fosse mais assertiva. Além das estações meteorológicas, são considerados dados de satélites, de radares meteorológicos. Então, todos esses dados alimentam esses modelos para fazer as previsões. Tanto é que se fala que a previsão até três dias, a previsão do tempo até três dias, ela é muito assertiva. Ela tem a possibilidade de ficar em torno dos 90%. Mais que isso, como a atmosfera é muito dinâmica, ela muda muito rapidamente, o modelo não consegue acompanhar esse dinamismo, então, ela pode ficar mais incorreta. Então, é por isso também que, quando a gente fala de previsões a longo prazo, como a previsão climática e mensal, a gente chama até de tendência, porque é importante estar acompanhando, porque isso também pode ter alteração. Em cima do que está observando hoje, tem a tendência para os próximos meses. Nossa, meu Deus, já está fazendo aniversário essa chuva aí, ó. 19 de abril, de maio, junho, julho. Que isso! Três meses que eu não lavo o carro.